As feridas do coração Leva um tempo pra curar As cicatrizes são a marca do que é pra curar Ai, as cicatrizes são a marca do que é pra curar Ai, as cicatrizes são a marca do que é pra curar Ai, minha mãe lava eu pra eu me curar Ai, ai, minha mãe lava pra eu curar Ai, minha mãe lava eu pra eu me curar Ai, ai, minha mãe lava pra eu curar Ai, ai, lalae, lalae 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 Ai, 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 lalae